Skin das Fadinhas Justiça Calma, posicionamento Valendo Justiça É isso que vocês chamam de justiça? Essas gordinhas não fazem justiça Eu sempre criei a minha própria justiça E sempre tive as minhas próprias verdades O que elas fazem? Elas me atrapalham E ainda por cima Criam uma falsa sensação de proteção Vocês acham mesmo Que essas guardiões vão conseguir proteger vocês? Elas não vão E não vão porque estão presas nas próprias ignorâncias De achar que a minha escuridão Não é nada E o que eu farei com elas? Eu destruirei uma por uma Vocês queriam uma vilã? Eu virei uma vilã Isso é uma interpretação de texto maravilhosa Ela traduziu a Lorto aqui Obrigado por assistir a Lorto aqui